Esse é mais um vídeo sobre o meu inventário Mais um vídeo sobre uma skin cara que eu comprei Se você acha que esse tipo de vídeo não agrega em nada Se você acha que é um tipo de vídeo inútil Se você acha isso pura ostentação Cara, que você se f... Tudo bem, é a sua opinião Eu até gostaria que você comentasse isso E eu vou respeitar a sua opinião Também não vou deixar ninguém te xingar nos comentários Mas antes de comentar, segue meu conselho Não confunda ostentação com superação Eu postar esse tipo de vídeo falando que comprei uma skin De 2 mil dólares, 5 mil dólares, 3 mil dólares O carinha do seu bairro postar foto no carro novo dele Seja um carro de 15 mil reais, de 30, 40, 50 O cara postar que comprou um tênis caro, uma roupa de grife Ele provavelmente não tá querendo se exibir Ele tá querendo mostrar que mesmo vindo de baixo, chegou lá Se você ver um post desse na internet De um cara que muito provavelmente Já esteve numa situação não tão confortável Semelhante talvez com o que você passe hoje Se você olha o post, percebe que ele chegou lá E não vê aquilo como motivação Você provavelmente é um invejoso Enfim, eu falei pra vocês que eu iria reformular todo o meu inventário Essa reformulação já começou Eu quero mostrar a nova skin que eu comprei Ela é bem da hora Estive em 2019, vendi, me arrependi E hoje ela retorna Agora pra ficar E eu tô sem minha cadeira Minha cadeira quebrou Tá toda zoada Quebrou mesmo E eu tô comprando skin E aí cachorro Se você aí, felaz, trabalha com cadeiras Chama a nós Fala felaz, tranquilo pai 2022 Ano de Copa Eu acredito que o Brasil trará o Hexa Vou falar em Hexa Esse mês Utilizando o cupom Hexa No CSGO.net Você concorre a 15 facas Além, é claro, de ganhar 40% de bônus Ou seja, você já começa aprofitando O melhor site de abertura de caixas do mundo CSGO.net Cupom Hexa Link do site E do formulário pra quem utilizou o POM Na descrição Dashskins.com.br O melhor site para você comprar E vender as suas skins CSGO O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal O Cachorro337 Rapaziada Mais um vídeo sobre o meu inventário Deixa eu acurrar aqui a cadeira que tá zoada pra lá Mano, tem muita coisa acontecendo Com o meu inventário Com as minhas skins Movimentações gigantescas Que vocês não sabem ainda Provavelmente porque eu não postei vídeo falando sobre É que são vários assuntos E eu preciso postar os vídeos nas ordens corretas Tá ligado? Mas assim, teve parada que aconteceu Que já até saiu na Globo No GE, né? Esses dias Então assim Vocês pesquisarem Talvez vocês já consigam aí Um spoilerzinho Mas vamos lá Eu falei pra vocês que eu iria reformular todo o meu inventário Eu tinha 5 luvas 20 facas Sei lá 5 skins de AK 5 de Alpi Até mais, pra ser sincero Todas caras Todas raras E eu falei pra vocês Que eu queria montar um inventário muito especial Tipo assim Uma luva Mas A luva Uma faca Mas A faca E eu comecei, né? A fazer essa movimentação Por exemplo Eu adquiri Essa luva Pandora É uma Pandora Factory New, rapaziada Pandora Factory New é uma parada extremamente rara No mundo existem 20 Deixa eu ver aqui Quantas Pandoras Factory New existem no mundo 27 A Factory New mais barata Tá valendo aí 31 mil dólares Só que a minha é uma Factory New das melhores Ela é uma 0.061 Então ela vale aí uns 35 A real é que essa skin subiu quase 10% nos últimos dias E eu peguei a Pandora porque Essa skin Sempre foi uma skin de luva predileta A primeira vez que eu consegui uma foi uma Minimal Wear E eu sempre tive a Minimal Wear Eu falei Mano, já que agora é pra eu ter uma luva Eu vou pegar a Factory New, pai E o que tem em chinês atrás de mim Mano, tu é gay Querendo essa luva Meu amigo Ela é muito linda Ela é muito linda E pra combinar com ela Eu postei vídeo aqui no canal também, né? Vocês viram Eu acho Eu peguei minha faca predileta A faca que eu sempre sonhei Só que Simplesmente a melhor do mundo A M9 Safira Talker Mundial Mano, tem um tweet meu Falando que Meu kit dos sonhos era Uma Pandora E uma M9 Safira E hoje eu tenho a Pandora Factory New A melhor do Brasil Eu acho que na real é a única Do continente A única Pandora Factory New Do continente E a M9 Safira Eu tenho aqui A Top Mundial 0.0002 Ano passado, né? Eu já tinha pego a minha Dragon Lore Factory New Top Mundial também Com float 0.00001337 Essa skin Quando eu peguei Eu não tava na intenção De fazer essa reformulação Do meu inventário Mas agora também não sai Essa eu não largo Juro E também a 661, né? 47 Blue Jam Que era do HK Antes do Gui E aí eu comprei É uma skin de 60 mil dólares Então eu tô reduzindo Meu inventário Em poucas skins Tipo Uma skin pra cada arma Mas a skin Mais, tá ligado? Mais top de todas E é isso Falei de AK Falei de Alpi Falei de Luva Falei de Faca Vamos falar de M4A4 Ou M4A1S, né? Comenta aí Vocês aí que tão vendo o vídeo Jogam de M4A1S Ou M4A4 M4A1S tá no meta Só estou jogando de M4A1S Se eu estivesse jogando de M4A4 Eu iria atrás Do meu M4A4 Que tá no Brasil É de um cara Que todo mundo que tá vendo esse vídeo Conhece, tenho certeza Falei um vídeo sobre depois Mas já que eu tô jogando Só de M4A1S Eu tenho essa M4A1S Guardião Com três Titans É uma skin sensacional Tem três Do adesivo mais caro Do CSGO Que é o Titan Eu colei um adesivo Ali É uma Factory New Eu vou ser sincero A skin é fenomenal Quando eu colei esse adesivo Paguei 500 dólares Eu percebi que ficou uma merda Que merda? Embora seja uma skin importante Pra eu ter dentro do jogo Muito importante Porque o Titan hoje Custa 40 mil dólares 45 mil dólares Se ele vai pra 100 mil dólares Beleza Eu não tenho um Titan no inventário Porém Tendo uma skin com Titan Eu lucro da mesma maneira Então essa skin Como investimento É legal Como play skin Eu já não estava tão satisfeito Necessariamente Eu não quero uma skin Extremamente cara Embora a minha luva Seja muito cara A minha alpe Seja muito cara A minha AK Minha faca Eu não quero uma M4A1S Muito cara Eu quero uma M4A1S top Uma M4A1S muito legal E aí eu pensei Fui atrás E adquiri Uma skin que eu já tive Que eu já disse aqui no canal Que eu me arrependi De ter me desfeito dela No passado E agora eu vejo como um bom momento Para comprá-la novamente Eu comprei M4A1S Cavaleiro Float 0.00 Com 4 adesivos Coroa brilhante Ela é linda Cara Ela é linda Estou novamente Com uma Cavaleiro Ah mano Essa skin é É fenomenal Cara E é uma skin Que foi feita Para ter esses 4 adesivos Vocês podem falar Pro cachorro Mas ela não combina nada Com a Pandora E eu discordo Assim Eu não penso que no CSGO Para combinar As skins devem ter cores Semelhantes Eu não penso assim Eu vejo que Algumas cores Se contrastam muito bem E o amarelo Junto com o roxo Combina Porque um destaca muito o outro Tá ligado E destaca demais Faca Tiger Tooth com Pandora É sensacional É legal Skin amarela com Pandora É sensacional também Olha isso Rapaziada Ah mano Gosto é gosto Eu gosto muito disso pai De verdade Sem caô Olha Mano do céu Hoje para você conseguir Uma M4-1S Cavaleiro Factory New comum Sem adesivo Sem float bom Você vai ter que desembolsar 1.700 dólares Nessa com float 0.00 Mais os 4 adesivos Coroa brilhante Eu paguei cerca de 2.500 dólares Lembrando que Cada adesivo desse Cada adesivo Coroa brilhante Tá avaliado Em 560 dólares Ou seja Eu acho que eu paguei Um valor legal Além disso rapaziada Essa skin de M4-1S A M4-1S Cavaleiro Ela faz parte Da mesma coleção Da Dragon Lore Ela faz parte Da coleção da Cobblestone A Dragon Lore É o item de maior raridade Da coleção da Cobblestone O único item de raridade Da cor vermelha E o único item de raridade Da cor rosa É essa M4-1S Ou seja Para você conseguir Uma Dragon Lore hoje É só através De contrato de troca Para conseguir uma Dragon Lore No contrato de troca Você precisa De uma M4-1S dessa Ou seja Se o valor da Dragon Lore Sobe Essa M4-1S sobe também Hoje Uma Dragon Lore Comum Uma Dragon Lore Factory New Mesma coisa Sem float Que deu overpay Ou adesivo Ela está custando 9.700 dólares Nos últimos dias Subiu 5% A Dragon Lore Factory New Já chegou a bater 17.000 dólares Eu acredito Que a chance De voltar A esse valor É muito alta E aí Essa M4-1S Que hoje Uma comum É 1.700 dólares Cara Bate 3.000 4.000 dólares Fácil Então Eu vejo Essa skin Também como um investimento Até porque Nos últimos dias Ela caiu Quase 4% 4% 3.99 Então assim Está numa fase boa Caso você queira investir Tome muito cuidado Para não adquirir uma souvenir Por quê? Porque a souvenir Não serve para contrato de troca Então Mais difícil de vender Até porque ela não tem A sua utilidade principal E como play skin Cara Eu gosto dessa skin Eu gosto e gosto mesmo Não é à toa Que eu já tinha em 2019 Eu já falei aqui no canal Me arrependi De ter me desfeito dela Ela é uma skin pica Galera Ela é uma skin pica Enfim Os dados em breve Sobre o meu inventário Eu preciso marcar uma conversa Com o Fallen Para decidir O que faremos Com a Butterfly dele Eu quero ficar com ela Pretendo fazer uma oferta Interessante para ele Mas eu não posso ser maluco Tá ligado? Querendo dar uma faca Que naturalmente Ele vale uns 5.000 dólares Então eu não posso oferecer 50.000 dólares Porque é burrice Não tem como Mas eu quero Sei lá Chegar num acordo ali Interessante Para eu ficar com a faca Em definitivo Tá ligado? E rapaziada Vocês sabem que aqui no canal Quando eu pego uma nova skin Eu faço o sorteio de uma skin Para vocês também Então Eu vou entrar aqui no Insane Mano, eu não estava gravando Viado Ai, irmão Eu peguei aqui Uma M4-1S Deixa eu mostrar Uma história para vocês Nossa Agora eu dei um rage mesmo De verdade, cara Ó Eu fiz a Bowie de 109 Virar uma Paracord Depois eu fui E mudei a Paracord Para uma Eu não acredito Que não estava gravando isso Guys Enfim Quem puder aí Usa o cupom cachorro 37 Ou cupom dog Vou ficar feliz Segue no Insta Enfim 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 Acaba de chegar Que eu peguei no Insane Insane.gg Nossa Veio Nossa Dois adesivos da G2 holográficos Tio, esse adesivo combina muito Guys Meu pai É, guys Chama lá no Instagram Que eu acho que eu vou fazer o 7 Que eu acho que eu tenho um Que eu faço mais um 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 Caramba 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 3 funelis, eu tô mirando 3 funelis, eu tô mirando Boa, eu tô mechando Eu tô mechando Tá mechando, tá mechando, tá mechando Tomou? Tomou Muito obrigado Boa, Riezel Tem um dedo bom Pra direita Shucha, shucha Vocês dois tem kit Eu vou ficar por cima, eu sou Apoio aqui, ta amassando Maixa meu mano Tem tapete rápido, cuidado Tem um LCT Tripla Natei Não vi que tinha avançado Caralho, mano Tchau Tchau Tchau